O evento de verão está chegando agora no dia 31 e só precisa de Fuyuki para participar. No Japão, o evento durou 3 semanas, então deve ser igual aqui no servidor NA. Vamos começar com um resumo rápido do evento. Ele só precisa de Fuyuki para participar e dá 15 Cent Quartz, 5 Lores e 2 Graais. Também teremos skins para o Mandricardo, Aquiles e Edward Tert na loja. E mesmo que você não tenha esses servos, é bom pegar a skin para deixar ela guardada. A main quest do evento vai sendo liberada durante 7 dias. E uma boa parte das coisas que teríamos nesse evento já foram adicionadas com a melhoria de animação do Edward Tert. Porém, o evento trará a serva gratuita da Vinti Ruler e com ela também ganharemos 480 Servant Coins, 120 em missões, 300 na loja e 60 com os Treasure Points. Assim, conseguiremos upar as suas apêndices e aumentar o seu level máximo para acima dos 100. Também teremos uma campanha de pré-lançamento uma semana antes que possivelmente já pode estar acontecendo. E tirando pela campanha de login que vai dar algumas maçãs pratas e douradas e dos 12 Cent Quartz de Reduit, o que você precisa saber é que os servos masculinos com skin, além do Columbus, Red Harry, Koyanskaya, Rokusai, Fauner, Dolman e os servos do banner, terão o dobro de chance de sucesso e metade do custo em interludes e rank-ups. O banner da pré-campanha vai ter o rate-up do Nemo, Drake, Calamity Jane e as piratas lésbicas na versão Archer. E vale ressaltar que nesse banner tem a Honey Lake, que é uma séia muito utilizada para solo, dando Ignorar Invencível e aumentando o dano em inimigos com Burn. E por algum motivo a lasanha também ficou maluca e estamos tendo já, a partir do dia 24 até o dia 30 de agosto, um revival de todos os banners de todos os Summers que já tivemos. Desde o evento da Arturia até o evento da Musashi Miyamoto, são 6 banners no total com 16 servos limitados de verão. E sinceramente, nós estamos com um banner na portinha, porém, o banner da BB, o banner da Arturia Outer Maid e o banner da Musashi são ótimos banners para se rodar. É uma surpresa que eles tenham vindo agora, então você está ferrado para decidir se você vai rodar no banner da Kami e da Choquita ou se vai rodar no banner desses Summers que já aconteceram. Então vamos partir para o que importa, que é falar da Main Quest. Como eu já disse, ela vai sendo desbloqueada conforme os dias e, em alguns casos, também teremos algo chamado de Mini Scenario Quests, que são basicamente quests com servos de suporte fixos, que tem linhas adicionais de diálogo na história. Ao começar a Main Quest, você ganha a Da Vinci Ruler temporária, e completando a Main Quest, ela se torna permanente. Ao realizar as missões da Main Quest, você ganha baús de tesouro que podem ser abertos, dando diversas recompensas, incluindo os pontos do evento, que são os Treasure Points, que vão ser necessários para desbloquear o resto da Main Quest, algumas outras missões e também as recompensas. E para aproveitar, teremos servos com bônus durante o evento. Eu nem preciso falar da Da Vinci, que, além do dobro de sucesso, vai ter 100% a mais de dano e 50% a mais de Bound, assim como a Malquita Alter Saber. Porém, ela também vai ter um aumento de 50% no dano do NP durante o evento. E também temos uma longa lista de servos com 50% e 30% de dano extra, fora os 20% de Bound adicional. E a Mesh, como sempre, terá seu 50% de bônus mais 5% de Bound para o time, e eu recomendo que você use o filtro de servos com bônus do evento para fazer este evento. E falando então das Free Quests, teremos apenas 10 delas, e elas vão dropar os itens da loja, baú de tesouro, e também terão um drop alternado entre as duas séries do evento, que são a Ocean Fire e a Skin Deeper. Mas para resumir, as melhores quests vão estar aí na tela, que o meu querido editor vai fazer com muito carinho. Mas basicamente são a Clouded Mountain, a Gigantic Ancient Ruins, a Pirate's Ocean e a Caribbean Street. Chaldean Expedition 10, Final Chapter, Mystery is Always at One Foot. Uau! E aproveitando para falar da loja, como sempre são 3 lojas, e olha, dessa vez elas estão muito boas. E as coisas mais importantes que você vai ter aqui são, obviamente, as skins, as CS da Van Gogh e Cochudona, as Lores, as Estátuas de Prata de Ouro, as Moedas da Da Vinci, e por fim, o mais importante aqui, desta vez, são os Mapas do Tesouro, que vão desbloquear quests secretas que dão muitas recompensas e muito QP, além de Moedas da Da Vinci e Fools Dourados. E claro, também, obviamente, os Command Codes do evento, então faça elas para o seu próprio bem. E sobre os pontos do evento, poderemos acumular até 90 mil, ganhando diversas recompensas como Fools Dourados, Maçãs, Prismas, Lores, Cé do Evento, Ovos, os Ovos da Da Vinci que precisamos para acender ela, e muitas outras que Deus tenha piedade do editor para colocar tudo isso na tabela. Mas é mentira, não vou divulgar tudo não, só o principal. Falando sobre os Command Codes do evento, ambos são horríveis, mas temos o de 5 estrelas, da Osaka Birime, que aumenta o dano crítico do time em 15% por um ataque, o de 4 estrelas, que ganha 2 estrelas e remove o último buff defensivo do inimigo, o que é até que bom, o de 3 estrelas, que ganha 1 estrela e inflige curse de 300 pontos por 3 turnos. Ambos os CCs muito ruins, é melhor usar os de Front Points. Falando das CEs principais do evento, que podem ser dropadas por algum motivo, temos a Brita tomando um bronze, que aumenta o wart de 5% a 8%, aumenta o dano do NP de 10% a 15% e, claro, começa a batalha com 30% a 50% de carga, e além disso, ela também é a Sé de Dano do Evento, que dá de 100% até 200% de dano extra. E temos uma aberração da anatomia humana, Da Vinci choraria vendo isso com a Sé da Van Gogh com coxas maiores do que a inflação na Venezuela, que carrega de 4% a 5% do NP por turno, aumenta o dano do NP de 15% a 20% e aumenta a chance de ataque crítico de 5% a 10%. Além disso, ela aumenta o drop de baús de 30% a 50%, o que é muito very good. Mas, mano, olha o tamanho dessas coxas, cara. Isso não é de Deus, eu juro. Eu juro que eu nunca vi algo assim na minha vida. Essa coxa, essa coxa é maior que o tronco e a cabeça dela juntos. Meu Deus do céu! Quem foi o animal que desenhou isso, pelo amor de Deus? Isso não é morte pelo Snu. Isso é genocídio pelo Snu. E também temos a Sé do Gacha, cujo a 3 estrelas também pode ser pegando Front Points, assim como o drop na Quest. Temos a Karen Baiana na redinha, que ganha Invencibilidade por 2 ataques e aumenta o Quick de 10% a 15%, aumentando o drop de espadinha de 1 a 2 durante o evento. E meu Deus, que arte bonita é essa? Também temos a Tyra, com a outra parte da tesoura, se é que você me entende, que ignora a evasão e aumenta o Quick de 5% a 8% e a geração do NP de 5% a 10%. E ela também aumenta o drop de cerveja de 1 a 2 durante o evento. E por fim, a Sé da Agura Verde, que aumenta o Quick e o Buster de 2 a 3% e dá de 1 a 2 estrelas por turno, aumentando o drop de bandana de 1 a 2 durante o evento. E no mais, o principal do evento é isso, mas antes de falarmos da CQ, uma passada rápida dos nossos banners. Serão 4 banners no total, sendo 3 do evento e 1 que tá de penetra e eu caguei pra eles, esse é lixo, servo lixo e esquipa. Falando sobre os banners de verdade, temos o primeiro com a Choquita Saber, Anastasia e Charlotte, banner ótimo, tirando a Charlotte que é mais ou menos, são ótimas servas e eu farei a análise de todas aqui durante a semana. O segundo principal é o Meta Breaker, Arts Farmer Looper, Kama Avenger, que por acaso também tem a Saber Zerker e a tal da Cayenne, tadinha. Esse banner é o seu principal alvo que você precisa ter em mente, a Kama é uma excelente serva pra formar e eu vou falar dela mais no próprio vídeo. E por fim e menos importante, o banner dos homens que vai ter o Columbus e aquele tão querido por algum motivo, o Donovan. Que é, não é a melhor pedida, mas se tu é o cara dos Meta Alternativo ou se é uma adolescente reclusa com hormônios da flor da pele, roda por ele, vai só rodar. Não rodem pelas CS, até porque o que não vai faltar é ser dropando nesse evento e claro, como sempre, rodem por aquilo que o seu coração mandar independente do Meta. Mas falando de Meta, a gente não vai ter nada muito interessante até o finalzinho do ano, então fiquem à vontade pra gastar os seus quartos aqui. Cada banner vai durar uma semana e os 4 estrelas vão ser rotativos como sempre. E com isso temos a Challenge Quest. Lembra da Milf, dinossauro do Colob do Requiem? Não, nem eu, mas ela tá aqui como o Boss. As mecânicas são bem simples, ela aumenta a própria defesa contra servos criança quando ataca e diminui o ataque contra servos criança. E sempre que mata um servo aliado, recupera a HP em 10% e carrega o NP em 2 ticks. Essa é a skill passiva, irremovível e permanente dela. No começo da batalha, ela também ativa uma skill que aumenta o dano causado, exceto contra servos crianças, que por acaso também é permanente e irremovível. Quando quebra a primeira barra, ela usa uma skill que tem 30% de stunar o time por 1 turno e 60% de chance de estelar o NP do time por 2 turnos. Se esses dois falharem, ela ativa um skill shield garantido que deve dar pra você evitar com debuff imune. Na última barra, ela ativa uma skill que carrega a própria barra em 2 ticks e no final de cada turno e dá 1 estágio de overcharge para servos crianças. Isso é permanente e irremovível. Um detalhe pequeno é que nas duas primeiras barras ela tem 1 milhão de HP e na última, só 2 milhões. Mas até chegar aqui, você já vai ter a CEA de dano em LB, então tá safe. Recomendo levar servos que tirem debuff como a Night Gale Santa, Asclepius e Castória. E também recomendo levar um DPS Artes, pelo motivo de Artes ser quebrado e da CEA de dano buffar Artes. Não é muito difícil, se conseguir gerar a barra dá pra fazer até de barraque. Esse Tyronomon pirado em crianças não é nada comparado a sua bela e lustrosa banana. Porém, como ela é berserker, qualquer servo ST Artes deve dar conta do recado. E no mais, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil e se não foi a culpa é da wiki que tava muito confusa dessa vez e eu não tenho muito comido ao luxo de esperar o evento ser anunciado. De qualquer forma, eu não recomendo que você use maçãs nesse evento. O que não vai faltar é tempo pra farmar essa droga. Então vai com calma, relaxa e aproveita o jogo. No mais, é isso. Espero que tenham gostado. Like, compartilhamento e a inscrição. Eu não aguento mais e vamos juntos até o limite. E olha que o limite tá bem perto porque eu já tô enlouquecendo.